O Joãozinho foi batizado e mergulhado nas águas três vezes. Na terceira vez o pastor disse, agora és uma nova criatura. O antigo Joãozinho já se foi. Nada mais de álcool na sua vida. A partir de agora, o seu nome é Jacó. Jacó então volta para casa e vai direto para a geladeira. Ele pega uma escolta e mergulha a lata três vezes na água e diz, agora você é uma nova criatura. A velha escola se foi. A partir de agora, o seu nome é Danone.